Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. E graças às medidas de economia realizadas durante os 100 primeiros dias da nova gestão do Ministério da Saúde, vários estados brasileiros vão receber cerca de 390 milhões de reais para ampliar a assistência à população. Esses recursos vão ser destinados à habilitação de entidades filantrópicas, incluindo Santas Casas e hospitais, e também para manutenção de unidades de pronto atendimento. O ministro Ricardo Barros e os secretários do Ministério da Saúde estão viajando pelo país para confirmar os recursos anuais para 216 entidades filantrópicas, incluindo hospitais e Santas Casas, e ainda para 99 unidades de pronto atendimento. Mas o envio desses recursos só foi possível graças às medidas de economia realizadas nos 100 primeiros dias da gestão do atual Ministério da Saúde. Continuaremos com esta economia buscando saudar os 3,5 bilhões de recursos que o Ministério da Saúde deveria estar aplicando em serviços como financiamento da sua parte de 50% de serviços que estão sendo praticados no Brasil e que não estão. Todos têm que melhorar a gestão, não tenha dúvida. O Brasil vai entrar nos trilhos, como diz o presidente Michel Temer, se todos nós apertarmos o cinto e gastarmos bem o pouco recurso público que temos. As portarias que garantem o envio dos recursos já foram assinadas em alguns estados. Goiás receberá 13,8 milhões por ano a partir de outubro. Para o Maranhão, serão destinados mais de 10 milhões. O Paraná vai contar com 54,5 milhões por ano. Em Pernambuco, serão 25 milhões de reais para ampliar os serviços em saúde. O Ceará vai receber 18,7 milhões anuais. Para Minas Gerais, estão previstos mais de 122 milhões. O Rio Grande do Sul terá mais de 30 milhões de reais. E para Santa Catarina, o repasse será de mais de 18 milhões. Até o final deste mês, o Ministério da Saúde pretende habilitar novos serviços de saúde em outros estados do país. O Dia Mundial da Alimentação deste ano alerta para a preocupação de garantir a alimentação para todos sem engredir o meio ambiente. A mensagem da Organização das Nações Unidas é estimular novos meios de cultivo menos agressivos e mais naturais. Os detalhes você acompanha agora com a repórter Erika Brás. A população mundial deve ultrapassar os 9,5 bilhões de pessoas até 2050. E alimentar todas as pessoas sem agredir o meio ambiente é uma preocupação da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Este é o tema de 2016, criado para o Dia Mundial da Alimentação, lembrado no dia 16 de outubro. Uma das iniciativas apresentadas para cumprir o compromisso de garantir a alimentação sem agredir o planeta é estimular métodos de cultivo menos agressivos, como a agroecologia. A produção agroecológica é aquela onde você produz em harmonia com o meio ambiente. Você otimiza a utilização do solo, a utilização de adubo, a utilização de água para irrigação. O desafio na produção de alimentos, segundo a FAO, é conseguir produtos como estes, que não agridem o meio ambiente e possuem qualidade nutricional importantíssimas para quem os consome. O Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado pelo Ministério da Saúde, indica que as pessoas tentem optar sempre por alimentos minimamente processados. Quanto mais natural, melhor é a nossa alimentação. E quanto melhor comemos, mais distante estamos de doenças crônicas. Quando escolhemos frutas, verduras, arroz, feijão, coisas tradicionais da alimentação da população brasileira, nós estamos valorizando a cultura alimentar, valorizando a agricultura diversificada, valorizando a agricultura familiar, aqueles alimentos em especial orgânicos, de base agroecológica, e com isso produzindo sistemas alimentares mais saudáveis. O caminho é um caminho que é lento, porque na natureza é lento, mas não tem outra opção para o planeta e para a humanidade. Tem gente que fala, eu não posso plantar orgânico porque eu sou um mega produtor e existem já técnicas, maquinários para grandes plantios orgânicos também. Então, basta ver agora, azeitar essa engrenagem para que essa produção possa atender a demanda, que é imensa, mas que principalmente priorize a qualidade do alimento e o respeito ao ambiente. O leitinho da saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, minsaúde e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto